Lá, doce lar, onde vou morar Junto ao meu Salvador Lá, meu sofrer, terá um fim Vem, torce lar pra mim Eu bem sei, Senhor, que aqui não é o meu lugar Mas eu quero em breve ver teus olhos a me olhar Faz com que um dia eu possa ver teu lindo lar Pois teu rosto quero contemplar Neste mundo o mal me envolve em tentação E na vida só encontro provação Há momento em que parece que o céu desaparece Acontece que o céu resulge quando estou em prece Satã estremece quando estou em oração E os anjos maus me deixam e se vão Eu sei que Jesus Cristo tem poder pra me salvar Pois a vida deu por mim que amor sem paz Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel Pois eu quero encontrar-te lá no céu Senhor, eu quero sempre ser um filho bem fiel Pois eu quero encontrar-te lá no céu Eu quero encontrar-te lá no céu Eu quero estar em oração Eu quero encontrar-te lá no céu Obrigado.